Eu tô vendo aqui no seu currículo, você fala três idiomas? Treze idiomas, sim, senhora. É, quais idiomas você fala? É, além do português, é claro, eu falo fluentemente espanhol e também inglês. Inglês, quer ver? Mira, 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 mira. Eu sou brasileiro. Eu falo muito bem, inclusive. Eu quero esse trabalho. Ah, sim. Gostou, não é? Não, inclusive inglês, eu falo muito bem inglês. My name is Paul. Paul, Paul, é. What is your name? Eu falo fluentemente, fluentemente. Assim, por exemplo, assim, do you like samba com caipirinha? Olha que inglês perfeito, né? Ah, muito bem. O senhor fez algum curso, assim, no exterior, intercâmbio? Não, 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 sou autodidata. Autodidata, é. Eu, inclusive, aprendi inglês, espanhol primeiro, né, a ordem. Eu aprendi espanhol com meu primo. Tem um primo meu que mora no Paraguai, então ele aprendeu a falar muito bem castelhano, me ensinou bastante. E o inglês eu aprendi, sabe aquelas fitas cassete? É, então, aquelas fitas cassete também é aquele outro método que chama, como é que é? É, sleep and learn. Ah, sim. Sleep and learn, é. É uma coisa muito boa. Quer dizer, durma e aprenda, durma e aprenda. É uma coisa assim, é isso que foi. Mas eu estou observando aqui no seu currículo que o senhor tem outros cursos também. Curso de mergulho, primeiros socorros. Isso. Ortografia, caligrafia. O senhor não tem alguma coisa mais focada, assim, na área? Web design, internet. Ah, então o senhor sabe criar sites. Não, 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 senhora. Isso quem sabia era o meu sócio. Meu sócio, eu ainda não. Meu sócio, meu sócio, inclusive, desse negócio, ele ficou muito tempo, muito sucesso, sabe? Mas depois o tempo foi passando e a gente precisa evoluir, não é? Sei. Mas eu aprendi muito com o comércio exterior nisso, viu? Verdade, é. É, verdade, verdade. É, por falar em tempo que o senhor citou, aqui no seu currículo o senhor me disse que tem 30 anos, mas pelo que eu estou vendo... Eu menti. Mediu? Eu menti, desculpe. Eu confesso que eu menti. Sabe o que é, senhora? É que quando a gente tem 33 anos como eu, fica já difícil conseguir uma entrevista para emprego, não é? Fica muito, muito, muito mais difícil. Sim, percebo. É por falar nisso. Deixa eu contar para a senhora do site que nós montamos de compra pela internet, teve um site de compras, é? Aquele meu primo do Paraguai, não sei se a senhora lembra que eu falei, né? Perfeito. Então aquele meu primo do Paraguai, ele mandava umas muambas, quer dizer, uns produtos para nós, a gente vendia, vendia pelo mundo inteiro, era um sucesso, entendeu? Um sucesso, muito grande. Ah, perfeito. É, está bem, olha, eu quero falar para o senhor que a nossa entrevista terminou por aqui, né? Ah! É, e qualquer coisa eu ligo, eu entrei em contato. E peraí, eu vou lhe dar meu cartão que tem outros telefones, inclusive, já vi que a senhora ficou satisfeita comigo, né? Por favor. Mas esse da foto aí não é o senhor, não. Não, isso é para uma outra entrevista, desculpe. O cartão, esse aqui é o cartão certo. Sim. Eu não gosto de nada falso, entendeu? Sim.